Já 3 de março de 2016, eu estive na Avenida Paulista e acompanhei toda a marcha, a meu ver, de um milhão de pessoas contra o governo, contra o Partido dos Trabalhadores, contra o Lula e a pretexto de combater a corrupção. Eu, como sempre, levo uma caderneta e anoto muito daquilo que é falado. Então, eu anotei, por exemplo, Polícia Federal, Orgulho Nacional, louvações ao juiz Moro, xingamentos contra o Lula, xingamentos contra a Dilma, pedido de impeachment, enfim, uma série de críticas, às vezes moderadas, às vezes histéricas, ao governo e à situação nacional. Eu fui a Paulista e voltei, andei pelas travessas, eu não vi a presença sindical. E de todas as palavras que foram ditas naquela manifestação, duas ausências me chamaram a atenção. Eu não vi e não ouvi a palavra emprego. Também não ouvi e nem vi a palavra salário. Isso quer dizer que a marcha tinha um recorte classista. Recorte classista que eu identifiquei no dia e o Data Folha confirmou na segunda-feira ao mostrar uma grande presença de empresários e de profissionais liberais, gente com alta renda, renda muito acima dos padrões nacionais. De modo que as ausências de emprego e salário, dessas duas palavras, absolutamente imprescindíveis à classe trabalhadora, essa ausência não foi por acaso.